De umas semanas pra cá Só o que a gente vê é o povo perdendo o contrato, né? Tem muita gente, viu, perdendo o contrato Muita gente mesmo Mas galera, tipo, eu penso assim Que se perder o contrato Tem outras agências aí Tem agência mesmo que eu conheço Que nem é agência Ele manda teu vídeo lá Tu cria tua conta Tu faz os três vídeos, né? Cria lá uma conta pra tu Faz os três vídeos Envia E ele manda diretamente pro Quai Nem é mais por agência É pelo Quai mesmo Então, pô Se não deu nessa É só tentar em outra O que não dá é parar, né? O que não dá é pra você desistir Se realmente for o que você quer É só seguir em frente Tchau Tchau Tchau